Ao meu lado aqui as belas Denise e Valentina, que estão aqui prestigiando a Irassema Sarko. Denise, que você pode ser aqui da Irassema, os seus pequenos? Já, já. Eu estou assim, muito emocionada, porque realmente a Irassema Sarko tem uma minha atividade muito e eu sou uma admiradora, assim, eterna, porque realmente a Irassema Sarko está representando com muito com gosto, com muito com charme, o nosso Brasil e os pequenos são maravilhosos. Eu esqueci isso, vocês vejam, me encontram, eu estou aqui deslumbrada ainda e bastante, estou bem emocionada. Obrigada. E por isso, você pode dizer, não, eu vou fazer só uma graça. Eu acho que elas estão vivas, porque 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 elas estão vivas, mas como eu conheço elas, pessoas que eu sei, portanto a parte da história dela, que não precisa ser falada agora, para que ela é vida, mas estou muito contente, muito emocionada, apresente e saber que é uma pessoa que está sendo cada vez mais ativitada, por Deus e por todas essas coisas boas, pela saúde que elas têm e continuo com essa força e essa alegria e essa festivinha, festivinhando todas as pessoas que a gente não tem, porque a gente tem muito trabalho e ela tem, porque é muito lindo, e a gente vai tipo a nós, brasileiros, estamos aqui, né? Tá bom, muito obrigada e aproveitem a festa. Obrigada a vocês. De nada.